Olá, tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e as notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, falaremos sobre... Confira alguns cuidados ao solicitar o consignado do INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Confira alguns cuidados ao solicitar o consignado do INSS. Considerando uma grande ajuda em períodos repentinos de aperto financeiro, o empréstimo consignado também pode ser prejudicial e formar uma bola de neve nas finanças. É o que diz o PROTEST, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. O consignado é o tipo de empréstimo onde a prestação é descontada todos os meses do salário ou da aposentadoria do solicitante, sendo que apenas quem é funcionário com carteira assinada, servidor público ou aposentado e pensionista do INSS pode pedir. Hoje, segundo dados do Relatório de Economia Bancária, divulgado pelo Banco Central BC, o empréstimo consignado já corresponde a 60% do crédito concedido a pessoas físicas no Brasil, em especial aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Os aposentados sofrem pressão de parentes que estão em dificuldades financeiras e que sabem da facilidade de pegar esse tipo de empréstimo. Eles ainda são assediados por bancos e financeiras e acabam extrapolando seu nível de endividamento, explica Henrique Lian, diretor da PROTEST, em entrevista a O Globo. Precauções Desde 2019, o INSS libera os benefícios com o consignado bloqueado por 180 dias. No entanto, a entidade acredita que isso não está sendo o suficiente para proporcionar a devida segurança. Por isso, já estuda a possibilidade de implantar biometria para autorização de empréstimos. O diretor da PROTEST também recomenda que não se contrate empréstimos pelo telefone e nem confirme dados pessoais. Em muitas ocasiões, os golpistas ligam para o aposentado informando que ele tem um crédito pré-aprovado de determinado valor, mas pedem a confirmação de dados. Além dos cuidados com a segurança, é preciso também cuidado com o endividamento. Segundo o BC, a carteira de aposentados e pensionistas que solicitou empréstimo consignado registrou um aumento médio de 14% ao ano entre 2016 e 2020. Em um relatório da autarquia está o alerta. Se por um lado esse crédito representa volume importante de recursos em um primeiro momento para os aposentados e pensionistas, por outro pode gerar uma redução relevante de sua renda disponível ao longo do tempo. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!